Foi a terceira vez que o presidente do México esteve no Brasil. Pelo discurso de Felipe Calderon, oportunidade para novo impulso nas relações. A palavra de ordem é cooperação. Petróleo, etanol e áreas da ciência microscópica, como a nanotecnologia, são setores com estudos de ambos os lados. Mas ainda existe um campo que incomoda Lula e Calderon. O comércio Brasil-México. Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina. De acordo com estatísticas dos governos brasileiro e mexicano, movimentaram no ano passado 3 trilhões e meio de dólares. Mas nem a dimensão econômica e o fato de os dois países serem vizinhos na América Latina aumentaram o comércio Brasil-México em 2008. As trocas entre Brasil e México somaram 8 bilhões de dólares no ano passado. Nem 1% das economias brasileiras e mexicanas somadas. Nós temos que nos reunir mais. Calderon tem que vir mais vezes ao Brasil. Eu tenho que ir mais vezes ao México. Até que a gente consiga diminuir a desconfiança, muitas vezes generalizada, que existe entre investidores brasileiros e mexicanos, que não tem certeza de onde colocar o seu dinheiro ou, quem sabe, tenha medo dessa relação. Felipe Calderon afirmou que a crise econômica mostrou ao México a importância em se ter muitos parceiros comerciais. Isso porque a economia mexicana é muito dependente da norte-americana, o maior parceiro comercial do México no planeta. E com a crise, o país viu as exportações caírem em 50% nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2008. É por isso também que o presidente mexicano defendeu um acordo de livre comércio com o Brasil via Mercosul. As nossas nacionais têm uma enorme oportunidade para ir para a medida em que nos acerquemos mais e nos integremos mais. Eu estou seguro que o que se ha logrado nesta visita do Estado pronto se vai traduzir em uma cooperação muito mais estrecha entre ambos países, em um papel mais eficaz e determinante no escenário internacional e em um melhor intercâmbio com maior efeito positivo para a nossa população. Já Lula disse que Brasil e México mais juntos trazem maior abertura comercial ao mundo. Nós temos uma balança comercial tão diversificada que já não dependemos mais dos Estados Unidos ou da União Europeia, se bem que nesse período a nossa balança comercial cresceu anualmente 20% com a União Europeia e com os Estados Unidos. Mas ela cresceu 400% com a África, 500% com o mundo árabe, cresceu de forma extraordinária na América Latina, cresceu de forma extraordinária na América do Sul e eu acho que esse mundo estará mais aberto se México e Brasil estiverem juntos, porque juntos nós seremos mais fortes, teremos mais influência e poderemos fazer com que o povo mexicano e o povo brasileiro, no final dos nossos mandatos, tenham ganho muito mais do que ganharam até agora.